A falta de pluralismo, por assim dizer, dos nomeados, que só pertence a todos à mesma área, e por outro lado, os ordenados que estão a ser praticados. Sim, há quem diga, pronto, imagina, doutor Paulo Teixeira Pinto, o Ligo foi indicado pelo BCP, ou Tracido, ou Tracido, e houve indicações feitas para agradar ao primeiro-ministro. Bem, mas quer dizer, o conjunto final é infeliz, é manifestamente infeliz. Mas isso não revela esta vontade de agradar ao poder político, e que depois, por sua vez, tenta agradar ao poder económico. Revela um aspecto extremamente agradável em Portugal. Não revela uma promiscuidade enorme do poder político e dos interesses económicos. O que é que leva, então, os interesses económicos a querer agradar ao governo? Porquê querem agradar ao governo? Porque espera alguma coisa dele, não. Ai, naturalmente. Quando digo naturalmente, é a presença do Estado em Portugal, infelizmente, é sempre muito forte. Mas aqui, neste caso, estamos a falar de uma empresa que foi privatizada. Às vezes, em setores onde não devia. E eu lembro-me que um dos lemas do Congresso, primeiro de Pedro Passos Coelho, foi tirar o Estado dos negócios. E, de facto, o Estado sai da EDP. Ficou lá o partido. Agora, ficarem pessoas, de uma maneira ou de outra, muito ligadas ao Estado, eu acho que não foi bom. Não foi bom para o governo. Não é bom para o país. Não é bom para a leitura que as pessoas têm da situação atual e do rumo que o país deve seguir. E, portanto, não posso dizer outra coisa, a não ser que foi um momento bastante infeliz para o Executivo, enfim, na história destes seis meses, mais ou menos, de funções. Ou, constata, deixa-me... Desculpe-me só dizer isto, Fernando Roses. Porque cá em cima do Executivo, mesmo que não... Imagino que nenhum ministro ou secretário de Estado tinha feito nada por isto. Cá em cima do governo. E, portanto, como eu digo, se foram falar com o governo sobre o doutor Mechia, também o que se podia ter falado é para lá aquelas remunerações onde ou no meio em que há muita gente próxima de nós, porque nós queremos estar distantes. Foi o que o primeiro-ministro anunciou. E o resultado final, de facto, não foi esse. Olha só.